Fala galera, tudo tranquilo? Bom pessoal, eu sou o Fournier e hoje eu trago com vocês mais um vídeo de zombies E hoje eu vou mostrar pra você como fazer o easter egg no modo Outbreak O novo easter egg que saiu, tá bem da hora Eu gostei bastante do processo pra fazer easter egg e eu vou te ensinar ele nesse vídeo aqui Antes que eu possa te mostrar todos os passos e te mostrar como fazer easter egg Eu quero pedir pra você dar uma força no canal do Peters Ele é o cara que mostrou como fazer easter egg pra mim Não diretamente, mas o vídeo dele foi o primeiro que saiu antes que o meu E lá eu peguei bastante das coisas que ele fez no easter egg Bastante das dicas e dos passos também E também as imagens que eu irei estar colocando aqui são imagens dele, tá bom? Então eu tô colocando todos os créditos pro Peters, o link tá na descrição, tá nos cards Não se esqueça de passar ele também, fiz um tutorial muito bom Se você ficar com dúvida também, poste o tutorial dele pra vocês saberem como fazer o easter egg nesse mapa, tá bom? Então sem mais enrolações, bora ver como fazer o easter egg de Outbreak E tentar passar pela boss fight, bora! Bom, agora já dentro da partida nós vamos correr atrás dos desafios mundiais Que são aqueles desafios laranjas que nós temos Como eliminar o Horda, pegar ali o dragão da Deraiz Andraha Também pegar alguns bosses pra gente conseguir itens, armas e perks Pra que a gente possa iniciar bem essa partida O importante de tudo isso não é nem pra partida nossa em si Mas pra boss fight Pra que vocês possam chegar lá na boss fight Se vocês seguirem o que eu vou mostrar aqui pra vocês Vocês chegam em torno ou do Horda 5 ou do Horda 6 pra enfrentar o boss E nesses Hordas você precisa se armar muito bem nesse início Pra que você chegue nesses Hordas com uma arma muito forte Com perks suficiente e com bastante sucata, itens Pra que você consiga no mínimo enfrentar ele frente a frente Apesar de ser muito difícil e praticamente impossível Eu vou tentar ajudar vocês da melhor forma pra que vocês consigam chegar E concluir realmente, tá? Então, dando continuidade aqui Vamos falar agora realmente dos passos Que vocês precisam fazer pra chegar na boss fight E concluir o seu easter egg O primeiro passo aqui então vai ser liberado após o Horda 3 Não necessariamente você precisa fazer no Horda 3 esse passo Mas ele só vai estar disponível no Horda 3 Pra vocês agora fazerem esse passo Vocês vão precisar encontrar alguns rádios que vão estar espalhados aí pelo mapa No caso a gente vai ter ali vários mapas dentro do Outbreak Temos Alpine, temos Ruka, temos Duga, Sanatório Entre todos os outros que nós temos Cada um desses mapas tem uma localização onde vocês vão encontrar esses rádios E eu vou deixar pra vocês agora a localização dos rádios em cada um dos mapas Pra que você possa ali salvar essas imagens E toda vez que você estiver jogando em algum mapa Você possa encontrar ali com bastante tranquilidade Depois que você encontrar o rádio, você vai interagir com ele E vai aparecer pra vocês ali o feedback Que vai ser ali um tempo de loading Que vai estar encontrando e procurando a faixa de áudio que vocês precisam pra fazer Nesse momento vão spawnar alguns inimigos Vocês vão só eliminando eles E por alguns segundos vocês vão esperar até com que essa faixa de áudio Seja revelada pra nós Pra que nós possamos sincronizar todos os amplificadores Que também ficam por essa região Como eu mostrei pra vocês na imagem Vocês vão encontrar o rádio E ao redor dele vão estar os amplificadores Vocês vão ter que pegar esses amplificadores E fazer com que eles estejam na mesma faixa de áudio Que esse rádio principal No caso da minha gameplay estava na faixa de áudio 7 Mas isso pode variar a cada partida que vocês vão jogando Mas como no meu caso estava na faixa de áudio 7 Eu tive que sincronizar todas as outras também para o 7 Pra que depois de sincronizar cada uma delas Nós voltamos pro rádio principal E lá nós vamos conseguir agora Ouvir o que tem a dizer A Samanta E ela vai dizer então que nós devemos ir ao sinalizador Pra que lá nós possamos ter mais uma interação com ela E saber qual é o nosso próximo passo Esse próximo passo Nós vamos precisar pegar um slide Que vai estar escondido no mapa O Revenop deixou isso pra Samanta E nós vamos precisar encontrar Quando nós terminarmos de conversar com ela Aí nesse local do sinalizador Nós vamos virar o rádio novamente E pra poder encontrar os slides Nós vamos precisar encontrar os monkeys Os macaquinhos que estão espalhados aí pelo mapa Também agora eu vou deixar pra vocês uma imagem De cada um dos mapas Mostrando as quatro localizações do Monkey Em cada um deles Quando vocês encontrarem e pegarem finalmente o slide Agora nós vamos precisar do projetor Ele também tem uma localização em todos os mapas Isso vai variar o mapa que você esteja jogando Quando vocês encontrarem e interagirem com o projetor Vocês vão ter a apresentação dos slides Do plano do Omega Que tem a intenção de lançar alguns mísseis Em alguns locais do mundo Para conseguir aí a vitória na Guerra Fria E o nosso objetivo nesse easter egg É impedir que tudo isso aconteça E é aí que a Samanta fala pra gente Que nós precisamos ir para a Ruka E lá nós vamos encontrar o elevador Onde nós iremos para um bunker Onde está a instalação do Omega Pra encontrar o Revenop Ao chegar nessa instalação Nós percebemos que ela já foi invadida por alguém Já iremos descobrir quem é Mas nessa instalação nós temos três foguetes O foguete A, o foguete B e o foguete D Nós iremos precisar então encontrar o foguete A E lá na parte de baixo do foguete A Nós vamos interagir com esse computador Para parar com o lockdown Ao ativar esse computador Nós vamos ver a primeira cutscene E descobrir quem tinha invadido essa instalação Que no caso foi o Revenop Uma cutscene muito boa E eu vou deixar pra vocês Verem no jogo de vocês E não terem spoiler aqui nesse vídeo Logo logo eu solto um vídeo Pra poder mostrar a minha reação Ao ouvir cada uma das cutscenes Ou cada momento E vocês vão poder ver essa parte Essa minha reação A essas etapas do easter egg Agora vocês já devem ter percebido Que o easter egg tá muito difícil Principalmente ficar vivo nessa parte É muito difícil Isso é normal E o que basta vocês fazerem Corre bastante Vive correndo Não para pra ficar eliminando É só perga de tempo Eu jogando mesmo Tive muita dificuldade Jogando co-op Jogando solo Solo é muito difícil Mas co-op fica um pouquinho mais tranquilo Enfim O passo que vocês precisam agora É pegar as três chaves Que estão espalhadas nesse local A primeira chave vocês vão pegar Nessa região central Onde vai ali tá Sendo a ligação de cada um dos foguetes Do foguete A Do foguete B E do foguete D Nesse pedaço agora Vão spawnar ali vários itens Que vão ser mímicos Que vão tá aparecendo ali Pra tentar te eliminar De todo jeito Vocês só vão precisar agora Eliminar eles E se manter vivo Depois de ter eliminado Todos esses mímicos Vocês agora vão ir No corredor do foguete C Que tá inativo E lá vocês vão encontrar A porta fechada Com o corpo De um soldado ali Vão interagir Pra pegar a chave Porém vai spawnar um mímico Na verdade não era uma chave Era um mímico E aí vocês vão ter que eliminar Esse mímico vermelho Que é um mímico mais forte Mais resistente E depois de eliminar ele Vocês vão pegar Essa primeira chave A próxima chave vai ficar Lá na parte inferior Do foguete B Desce tudo Lá embaixo Vocês vão encontrar Essa maquinazinha vermelha Lá vocês vão ativar Um tubo ali De cristal de aétero E vocês agora Vão precisar alimentar Esse tubo Pra que vocês possam fazer isso Vocês vão neste local mesmo Encontrar ali Alguns cristais No teto Nas paredes E lá vocês vão só disparar Com qualquer arma Nesses cristais E vocês vão perceber Que vai dropar O mini cristal A essência do cristal Vocês vão estar passando Por cima Só pra poder coletar Esses cristais Vamos fazer isso Várias vezes E é importante dizer Que esses cristais Vão aparecer Vocês vão destruir Vão pegar a essência E alguns segundos depois Eles vão aparecer No mesmo lugar Então é bem tranquilo É só vocês ficarem Rodando por um tempo ali Coletando esses cristais Até que vocês tenham O suficiente Pra poder alimentar Ali da carga O suficiente Naquele dispositivo Pra você depositar Os cristais Basta você segurar O botão de interação Pra que vocês consigam Colocar todos eles ali Não é só apertar Tá bom? E depois de concluir isso Vocês podem pegar Essa cápsula E vão ter que levá-la Lá no foguete D Porque lá nós vamos Encontrar essa água viva Roxa e gigante E nós vamos ter que subir Até a parte superior Desse foguete D E lá nós vamos descer Qualquer uma das escadas E aí depois de você descer A primeira escadinha ali Vocês vão nesse local E vão ativar A especialidade Dessa cápsula Pra que cause uma explosão E se der certo Essa etapa Vocês vão ser Direcionados Pra essa água viva Vocês não precisam andar Não precisa fazer nada Eu não sei agora Se você precisa necessariamente Apertar o botão de interação Pra conseguir pegar Essa chave Eu fiquei apertando Por via das dúvidas Fique apertando Mas se não precisar Deixa pra mim nos comentários Só pra mim ter certeza mesmo E aí nesse percurso Vocês vão conseguir A segunda chave Agora a última chave Que nós precisamos pegar Fica lá no foguete A E quando nós estivermos Lá embaixo Nós vamos encontrar Um túnel sem saída Nesse túnel Vocês vão encontrar Como se fosse Aquele mesmo Coletor de essência Que nós tínhamos Na Firebase Vocês vão pegar Esse coletor E nós vamos precisar Coletar a alma De um monke De um macaquinho E ele fica também Nessa mesma região Do foguete A E vai ficar lá Na parte superior Do foguete E existem três locais Que ele pode estar Que no caso São essas pequenas janelinhas Que vocês encontram Ao redor desse foguete Nessa parte de cima E elas só vão ficar aí Agora pra você descobrir Se o monke está ali Ou não Vocês vão observar Que quando vocês estiverem Um pouco distante Vocês vão conseguir ver Uma luzinha azul E é possível que Em cada partida Ele apareça Em uma janelinha diferente Então se vocês encontrarem Realmente que ele está Naquela janela Vocês vão pegar Esse coletor E vão jogar Próximos a essa janela Pode ser ali na parede E deixar ali grudado E agora vocês vão Só se afastar Dessa janelinha E desse coletor Pra que esse monke Seja capturado Se você ficar próximo Ou algum amigo Passar próximo Ele vai sair Ele não vai ser capturado E aí vai demorar Um pouco mais Pra você conseguir Basta só você Deixar ali Se afastar um pouquinho Não precisa se afastar muito E aí quando aparecer Na sua tela Pra você apertar Duas vezes O botão de interação Pra você coletar Ali a essência Desse monke Vocês vão apertar rapidamente Pra vocês coletarem Coletando ela É só chegar ali Nesse coletor de essência Interagir com ele E lá vocês vão conseguir Pegar a terceira E última chave Quando vocês finalmente Pegarem todas as chaves Agora nós vamos Pra parte final E agora é importante Que vocês já tenham Todas as armas Todos os perks Todos os equipamentos Porque esse passo agora Consiste em você Ligar e ativar O lançamento De todos os foguetes Pra isso vocês vão ter que Tanto no foguete A No foguete B E no foguete D Descobrirem Qual é a ordem Que vocês vão precisar fazer Isso é bem tranquilo Vocês vão encontrar No último andar De cada um dos foguetes Um painel Onde vocês vão poder Interagir com essa chave E caso na legenda Seja confirmado Que aquele É um foguete certo Na ordem para o lançamento Vocês já podem anotar ali Que aquele foguete Está correto Se vocês ativarem Algum e der incorreto A sequência Vocês vão reiniciar E vão ter que fazer Novamente a sequência Correta É bem tranquilo Basta você fazer Algumas vezes Até que você identifique Ou você pode acabar Conseguindo fazer Até de primeira Vamos dar um exemplo Bem rápido Se você vai lá E ativou o D E deu certo Você já sabe que o D É o primeiro Você vai lá E ativou em sequência O B E deu errado Você já sabe que no caso Vai ser o A Já que o B Não foi o segundo Ele vai ser o terceiro Então vai ficar D A e B Para vocês ativarem Na sequência correta Agora Muito importante Para a ativação De cada um desses foguetes Você precisa Fazer isso bem rápido Porque você vai ter 30 segundos Para poder ativar Esses 3 lançamentos E logo em seguida Vocês vão se dirigir Para a superfície Subindo todas aquelas escadas E esperando essa porta Estar liberada Para vocês abrirem ela E esse é o momento Então mais esperado A partir do momento Que nós iremos enfrentar O boss E esse boss É muito difícil Esse momento aí Na verdade Solo é quase impossível Dá para fazer Mas é muito difícil E é bom Que vocês estejam Com armas Muito bem preparados Para esse momento Para poder eliminar E conseguir ganhar Finalmente Vocês vão precisar Atirar no boss Incansavelmente Para destruírem A blindagem dele Vocês vão continuar atirando E vão ver que a única coisa Que vai mudar É que vocês vão estar ali Dando dano E vai aparecer um numerozinho azul Que é quando vocês estão Dando dano Na blindagem dele Se aparecer que está imune Ali vocês nem continuam atirando Porque nem vale a pena Nem está dando dano nenhum Mas se você estiver atirando E conseguir destruir A blindagem dele Ele vai ficar imune Para que você possa atirar Nas bolas de energia Que estão ao redor dele E a vida dele funciona De forma que cada uma das bolas É um terço da vida dele Então você vai precisar Destruir essas três bolas Num período de nove minutos Então você vai ter que correr Contra o tempo Para conseguir eliminar ele Por completo Destruindo essas bolas de energia E conseguir concluir o easter egg Até o presente momento Eu não consegui concluir Mas hoje No momento que esse vídeo está saindo Eu provavelmente já estou em live Para tentar fazer o easter egg Nesse mapa Então se você não assiste minhas lives O link está aqui na descrição Dá uma passada por lá Para acompanhar junto com a gente A conclusão desse easter egg Espero vocês por lá E não se esqueçam também De dar uma passada no canal do Peters Que é o cara que montou essas imagens Que deixou esse easter egg Muito mais fácil Da gente conseguir chegar Então os créditos com certeza Para o Peters O canal dele também está na descrição Não se esqueçam de dar uma passada E dar uma moral para ele também Enfim, terminando esse vídeo Eu quero pedir muito para você Deixar o like Deu muito trabalho para poder fazer esse vídeo Dá essa moral para a gente Deixando o like Que easter egg difícil E conta para mim Que nos comentários Você já conseguiu Qual é a arma que você mais gosta de usar Para poder enfrentar o boss Na boss fight Deixa para a gente nos comentários Eu quero ver Qual arma vocês estão usando Para poder enfrentar esse boss Está bem difícil Eu particularmente gostei muito da M60 Mas deixo vocês aqui nos comentários Então é isso pessoal Se você curtiu esse vídeo Eu quero pedir para você então Avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço Tchau 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 Tchau